Atenção a emissoras que fazem parte do sistema Beer Fox de Comunicação, no ar mais um campeão de audiência, programa de degustação de número 204. Hoje estamos em São Paulo, mais precisamente na cidade de Votorantim, local que abriga a fábrica da cervejaria Bamberg. E hoje o rótulo da cervejaria Bamberg que nós estamos trazendo à mesa do canal Cervejeiro Mais Artesanal da Web é a Raimundos Reis. Bem, meus amigos, vamos sem mais delongas àquele close, àquela aproximação da garrafa da Raimundos Reis. Você vê o rótulo e aqui o verso do rótulo da cerveja em homenagem aos brasilienses, né? A banda brasiliense Raimundos. É uma cerveja de baixa fermentação, uma lager do estilo Muniz Reis, cerveja clara de Munique, né? É uma cerveja que tem 5% de teor alcoólico e deve ser degustada a uma temperatura entre 5 e 7 graus, ou seja, deve ser servida gelada. O copo que nós vamos usar para essa degustação é a nossa caneca. Bem, vamos dar uma lida aqui no verso do rótulo da Raimundos Reis, né? Cerveja e Rock'n'Roll. Os malucos de Brasília em versão cerveja artesanal. Como transformar letras rápidas, repetidas de sátiras, repletas de sátiras, ironias e riffs poderosos em goles marcantes e cheios de personalidade. O desafio de criar uma cerveja que levasse à assinatura de uma das maiores bandas do rock nacional e com mais de 20 anos de estrada foi tão grande quanto inspirador. A Raimundos Reis é uma cerveja clara de baixa fermentação, com 5% de teor alcoólico, refrescante e fácil de ser bebida. Sua lupulagem marcante sugere harmonização com petiscos, mas também combina com pratos leves e não gordurosos. O Raimundos já testou a qualidade deste novo hit da Bamberg. Saboreio com atitude, mas com moderação. Muito bem, tá? E então, cerveja lá da cervejaria Bamberg de Vontorentino, em homenagem à banda brasileira, esse Raimundos. A tampinha da Bamberg em close e vamos servi-la aqui na nossa caneta. Bom, como nós estamos juntamente com a Bamberg, né? Homenageando uma banda, né? A Bamberg fez uma série de rótulos homenageando bandas e músicas específicas. E homenageando outras bandas, mas através de músicas específicas. Como hoje nós estamos com a Raimundos Reis, dando cerveja que realmente é um homenageando a banda Raimundos. Nós escolhemos dois hits para embalar o nosso programa de legislação. O primeiro é o Tempo João Pessoa, do álbum Raimundos. O primeiro álbum na banda, talvez aquela música que tenha catapultado os Raimundos para o estrelato, né? Talvez tenha lançado a banda aí no mercado. E a segunda música, Mulher de Fases, do álbum Solo Forever, talvez a música de maior sucesso da banda Raimundos, talvez o maior hit comercial da banda, né? Portanto, essas duas músicas hoje embalam aí esse nosso episódio de número 204. Servida a nossa Raimundos Reis na nossa caneca, uma cerveja dourada, completamente transmúrcida, né? Sem nenhum elemento em suspensão, espuma muito bem formada, cremosa, densa, de cor branca, bem alto a reunir. Vamos aos aromas. Olha, no aroma, aquele tradicional aroma de biscoito, tonificação, né? Aquela questão realmente do malte também, que ele se sente bastante, né? Vamos ao paladar. Olha, você vê que ele realmente, incrível destaque com a corpão do malte, né? Uma cerveja bem montada. Mas o núcleo está presente, conferindo uma amargura marcante na cerveja, né? Especialmente quando ela ainda está na boca, no retro gosto, você fica com aquele, né? Com aquele gosto muito de panificação, com aquele gosto de grana, né? Mais um, o amargo de saprezinho, né? Equipe branco à mistura, né? É uma cerveja mais montada, mas o amargo de núcleo, ele chega junto, né? A gente vai ter que lidar na mistura. Boa cerveja, boa inscrição, bela homenagem da Van Bergh, a uma das maiores bandas aí do rock nacional, né? Se você já experimentou o Raimundo dos Reis, coloque seus comentários aí diretamente no nosso vídeo no YouTube. Se ainda não experimentou, experimente e depois conte pra gente a sua experiência ao degustar a Raimundo dos Reis. Bem, meus amigos, agora a dica é pra você que tem aí o seu estabelecimento comercial, que tem o seu bar, o seu restaurante, a sua lanchonete, o seu pub, né? E tá querendo aí dar um upgrade na sua clientela. Você sabe que a cultura cervejeira vai se espalhando, né? Muito rapidamente. E as pessoas estão cada vez mais exigentes quando o assunto é cerveja. Então, se você quer dar um upgrade na sua clientela, você precisa primeiro dar um upgrade aí nos seus rótulos, nos seus stocks. E a minha dica hoje é procurar o Lucas Macedo na Beer Keller Distribuidora. A Beer Keller, ela representa, ela distribui vários, várias cervejarias, vários rótulos de diversas cervejarias, inclusive a Bamberg desta Raimundo dos Reis. Lá também você vai encontrar as principais cervejas belgas, trapistas. Portanto, se você realmente quer aumentar aí a sua venda, né? Aumentar o seu lucro, procure o Lucas Macedo, o cara de muito bom trato, né? Um cara de alto garbo e elegância. Procure o Lucas lá na Beer Keller Distribuidora. A gente vai colocar o contato, o endereço aqui pra você chegar junto lá e realmente entrar aí em 2017 bombando as vendas aí do seu estabelecimento. Ficamos por aqui, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal BeerFox e compartilhe nas redes sociais. Ponto final no episódio de número 204. Vamos desejando a todos tudo de bom, fiquem com Deus, sempre ligados no canal Cervejeiro Mais Artesanal da Web. Canal BeerFox, cervejeiros por vocação. Um grande abraço a todos e saúde. Tchau, 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 tchau.